Você quer dedicar mais tempo para o autocuidado, amor próprio e se sentir melhor com você mesma? Nesse vídeo, eu trouxe um desafio com 30 dicas de autocuidado para serem realizadas ao longo de um mês. Serão dicas com foco na sua saúde, beleza exterior e interior, para você se sentir mais bonita e elevar a sua autoestima. Então, vamos para o conteúdo! Experimente uma alimentação mais saudável neste dia. Evite comidas muito gordurosas e lanches industrializados. Prefira alimentos leves e saudáveis. Dia 2 Ligue para alguém que você goste. Você pode ligar para algum amigo com quem não fala há muito tempo ou conversar com aquela pessoa que te faça se sentir bem. Leia um livro. Você não precisa ler do início ao fim em um só dia, mas tire algum tempo para ler um pouco e desligar-se temporariamente das redes sociais. Dê uma chance para aquele livro que está parado na sua estante há muito tempo e embarque em novas histórias. Beba cerca de 2 litros de água por dia. Cuidar da saúde é muito importante e a hidratação do corpo é essencial. Lembre-se de que a quantidade ideal de água pode variar de pessoa para pessoa. Arrume-se para ficar em casa neste dia. Escolha roupas que você goste e se sinta bonita. Se quiser, faça uma maquiagem leve e foque no seu bem-estar. Faça um treino leve ou alguma atividade física que você goste. Pode ser uma caminhada, corrida, treino de aplicativo ou outra que prefira. O importante é colocar seu corpo em movimento. Faça um elogio a alguém. Essa atitude faz bem não apenas para quem recebe o elogio, mas também para quem o faz. Passe o dia fora de casa em contato com a natureza, seja no seu jardim, em um parque ou local calmo que te transmita paz e tranquilidade. Crie uma lista de metas. Coloque no papel tudo aquilo que você deseja realizar nos próximos dias ou meses. Essa atividade vai te ajudar a ver com mais clareza quais são seus objetivos e colocar você no caminho para alcançá-los. Faça uma limpa no seu quarto ou espaço de trabalho. Selecione itens que você não usa mais e se livre de tralhas que podem estar deixando seu ambiente bagunçado. Os itens podem ir para doação ou descarte, dependendo do estado de conservação. Dê unfollow em contos de redes sociais que te fazem mal. Faça aquela limpa no Instagram e no TikTok e evite seguir pessoas que possam ter um conteúdo tóxico ou te provoquem insegurança. Dia 12. Tome um banho relaxante. Você pode passar algum tempo na banheira com bastante espuma e curtindo um momento de paz. Caso não tenha banheira, não se preocupe. Faça um banho de cuidados normalmente e procure se desligar das preocupações. Escute um bom podcast ou músicas no seu celular. Você pode encontrar podcasts no Spotify sobre vários assuntos interessantes. Vá para a cama mais cedo do que você costuma ir nesse dia. Evite ficar no celular antes de dormir e descanse. Assista o nascer ou o pôr do sol. Você pode aproveitar a boa noite de sono do dia anterior e assistir os primeiros raios de sol pela manhã, por exemplo. Aprenda uma coisa nova ou estude um assunto que você ainda não conhece. Pode ser qualquer habilidade que você tenha vontade de desenvolver, como um instrumento musical ou uma curiosidade que você possa aprender pesquisando. Pratique uma sessão de yoga ou meditação. Você encontra aqui no YouTube vários canais que podem te ajudar com conteúdo gratuito nesse sentido. Faça um spa day em casa, com direito a todos os cuidados de beleza que você mais gosta. Hidrate os cabelos, faça as unhas e procure se cuidar para se sentir ainda mais bela. Tome um café da manhã caprichado. Acorde mais cedo e prepare sua comida favorita para a primeira refeição do dia. Assista um filme ou uma série de humor bem divertida para dar boas risadas. Jogue um jogo fora das redes sociais. Pode ser um quebra-cabeça, jogos de cartas ou de tabuleiro que você tenha na sua casa. Escreva 10 coisas pelas quais você é grata. Praticar a gratidão é um exercício muito poderoso e que pode fazer muito bem para você. Dia 23. Peça comida no seu restaurante favorito. Está tudo bem não se alimentar perfeitamente todos os dias. Se você quiser e puder, use esse dia para pedir aquela comida que você adora. Teste um novo estilo de cabelo. Pode ir desde um corte novo, uma cor diferente ou mesmo o penteado que você queira testar. Use a criatividade. Experimente colorir ou pintar. Essa atividade pode ser bem relaxante e faz você despertar a sua criatividade. Faça uma receita nova. Escolha um prato que sempre quis preparar e arrisque seus dons culinários. Receba uma massagem. Mesmo que você esteja sozinha, procure fazer uma automassagem relaxante. Você merece! Dance as suas músicas preferidas. Coloque aquela playlist animada e liberte o seu corpo para dançar como você quiser. Pratique um ato de bondade sem pedir nada em troca. Ser uma pessoa boa vai fazer bem não apenas para o próximo, mas para você também. Dia 30. Faça um planejamento do seu próximo mês. Tente usar uma agenda, planner ou mesmo calendário para traçar suas novas metas e quais hábitos você quer continuar mantendo. E você, já começou a colocar em prática o autocuidado? Me conta aqui nos comentários se você vai topar fazer o desafio dos 30 dias. Um beijo e até a próxima! Até a próxima!